Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Ele sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e não tinha muito mais tempo com seus amigos. Por isso, essa última ceia com eles era muito importante. Depois do jantar, Jesus pegou um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o pão representava seu corpo e que seria dado por eles. O vinho representava o sangue de Jesus, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens, trazendo salvação. Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia para lembrar dele. Sempre que se juntassem para comer o pão e o vinho, os discípulos lembrariam do sacrifício de Jesus na cruz. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. A igreja cristã primitiva passou a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar outros a fazerem igual. Durante o século I e a primeira parte do II, os primeiros cristãos descreviam a Santa Ceia como a festa do amor. E 12 mil anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. No capítulo 11 da primeira carta que Paulo escreveu aos corintos, ele fala sobre a data de validade da Santa Ceia. No verso 26 ele declara, Perceba que embora a Santa Ceia fale da morte de Cristo, ela ao mesmo tempo lembra que o cristianismo não adora um Deus morto. A ressurreição de Jesus é uma verdade tão importante quanto a sua morte. E se a Santa Ceia é para lembrarmos dele, em breve não precisaremos mais dela, pois ele retornará. E então o que era saudade se transformará em alegria ao vermos face a face o doador da vida.